Tu me tem no sol Pode que até gringo agora é o pior Mais um sujeito É da turma do sagadeiro monge É tipo metralhadura o que ela faz com o bumbum É tipo metralhadura o que ela faz com o bumbum É tipo metralhadura o que ela faz com o bumbum Joga essa bunda no DN vai! Treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Tu me tem no sol Mais um sujeito É da turma do sagadeiro monge É tipo metralhadura o que ela faz com o bumbum É tipo metralhadura o que ela faz com o bumbum Ah 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 Treme o bumbum Ah 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 Treme o bumbum Ah 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 Treme o bumbum Treme o bumbum Tu me tem no sol Traid Nego Perpi T Hybrid S burden